Bom dia, beijos! Olha que princesona cordeira animada hoje, porque hoje a gente vai aprontar. Aliás, esse vlog vai ser só de aprontar, entendeu? Neste rostinho aqui. Hoje eu vou colocar percins, entendeu? Vou colocar... Se tudo der certo, vou furar o terceiro furo aqui. E vou furar o outro lado do nariz. Deixa eu só tirar aqui pra vocês me levarem mais a sério. Bom, dormi com a touca de cetim. Ontem de noite eu fiz uma finalização bem completa na minha rabela. Olha como ele acorda pleníssimo. E aí eu vi essa técnica nas redes de você dobrar aqui a touca de cetim, porque senão marca tudo. A minha testa acordava toda marcada. E, gente, eu tô gostando da touca de cetim. Eu me adaptei bem. Faz pouco tempo que eu comecei a usar. Mostrei pra vocês num vídeo da Shopee. Né? Essa boca tá seca. Aliás, vamos... Nesse vlog também, vamos fazer coisinha com essa boca. Eu tô aguentando mais esse aspecto seco. Terça e quinta é dia que a gente acorda mais tarde. Segunda, quarta e sexta é dia que eu e o Tiago temos musculação. Então a gente tem que ir bem cedo pra academia. Aí a gente acorda umas seis horas, no máximo seis e meia, pra estar na academia umas sete horas. E de terça e quinta é dia de funcional. Dia de gastar energia, entendeu? Dia de aeróbico. E aí o Tiago hoje não vai, porque ele vai ter que ir mais cedo pro trabalho. Ele vai ter que chegar mais cedo, então ele tá tomando banho. Não vai. E eu vou lá pra aula de ritmos. É tipo dança, mas é pra gastar bastante, assim. Tô prontinha. Eu coloquei um bike shorts por baixo. E aí coloquei... Tô testando aquele meu vestidinho de tênis que eu vou usar na academia. Pras aulas que tem movimento. E gostei do lookinho. Tchau, beauty. Bom dia. Onde você vai? Vou pra academia. Meu cabelo não tá muito pra almoçar. Bom dia pra você. Você vai participar do meu vlog? Tô participando, então. O que você vai fazer hoje? Hoje eu vou colocar o piercing. Meu Deus, eu falei ontem pra ele um milhão de vezes. Vou ainda pra colocar o piercing. O Thiago anda muito desconfiado com o que eu vou fazer no meu rosto. Eu falei pro Thiago que eu ia aprontar, mas eu falei as coisas que eu ia fazer. Só que ele tem pavor quando eu vou mexer no meu rosto. E aí ele já falou que eu vou voltar aqui de nipo. Pós-aulinha, esperando o meu Uber. Voltei pra casa, beijo. Agora eu tenho que rapidinho dar uma ajeitadinha no pé. Na verdade é tipo básico, só cama e cozinha. E aí eu tenho que soltar um vídeo. Então eu vou fazer esse corre aqui. Já bordo. Corri pra eu dar uma trabalhada aqui, né, minha filha. Soltar vídeo novo, divulgar vídeo passado. Tava atualizando minhas listas. Eu tô criando uma lista de vídeos pro canal, de próximos vídeos que eu quero trazer. Então se vocês quiserem comentar aí quais vocês querem ver. Lista das coisas do casamento. Dos posts da Céu de Prata da nossa coleção. Dos conteúdos dos stories que eu quero trazer. Das minhas entregas de publicidade desse mês ainda que tá acabando. Aí do ano geral e da semana. Então assim, é isso, entendeu? Eu atualizo essas listas todos os dias e vamos que vamos. Fiz o omeletezinho pra almoçar agora rapidinho. E gente, ó, já fiz omeletes piores, viu? Esse ficou bonitinho. Tô tipo pronta. Vou só colocar meu tênis, pegar minha bolsa, ó. Coloquei todos os acessórios da minha coleção com a Céu. Uns pierce fake pra aproveitar, né? Já que eu vou sair com mais, vou estar com mais furo nessa cara. Eu quero estar com bastante acessório. Os anéis. Lembrando que, link da minha coleção fica sempre na descrição pra vocês. Olha que lindo. Agora meu look tá pronto. Coloquei esse conjuntinho da Fashion Nova. Minha bolsinha da Zara, gente. Eu não tiro essa bolsa, eu preciso comprar mais dela porque eu tô apaixonada. Aí o conjuntinho. Meu boot novo. Cheguei. O espaço da Índia fica aqui nesse prédio. Indianópolis. Está o calor da gota e ansiosa eu estou. Cheguei. Gente, eu gostei muito desse móvel aqui. Se o Thiago ver, ele já quer fazer. Sofazão. E aqui vou começar preenchendo as informações. De barulhinha, pois está muito quente. Tô aqui com a Índia. Ela vai explicar pra vocês um pouquinho mais. Pode se apresentar. Todo esse material que eu utilizo, ele é de utilização única. Na verdade, o único que eu reutilizo seria esse material aqui que eu uso pra conexão da corpuração da parte interna do seu nariz. Pra não machucar na hora de fazer a passagem da transfecção da agulha, tá? Porém, ele passa um processo de limpeza manual, depois ele passa um processo de limpeza pela própria máquina de cavitação, tá? Que é a ultrassônica, e depois ele passa um processo de limpeza, secar a embalagem e volta pra autoclave, tá? A autoclave, a minha, eu faço um teste biológico pra verificar se o meu teste tá sendo efetivo e a minha máquina tá realmente matando, precisa matar, tá? Esse teste biológico eu faço monitoramento semanalmente, tá? Então eu faço tudo certinho durante a semana e é arquivado dentro de um caderno que está lá dentro do meu outro, na minha outra sala de esterilização. Aqui eu tenho um papel grau, que todo profissional que trabalha com papel grau, perdão, com os instrumentos individuais, né? Com EPIs, enfim, eles precisam utilizar desse papelzinho aqui pra colocar alguns certos instrumentos pra ir pra autoclave. Então, esse é um papel grau que ali, tanto aqui quanto aqui dentro, tem um indicador químico, né? Aqui é um individual que vem na própria papel e aqui é um individual que eu coloco no kit também. Exato. Esse é um kit que eu vou utilizar na hora do procedimento, aqui como vocês podem ver ele tá marrom, né? E esse daqui ele tá rosa, o que significa esse passou pelo ciclo de esterilização, esse não, tá? Então, só pra comprovar que o material ele realmente passou pelo ciclo da autoclave. De primeiro momento eu vou utilizar o kit pra fazer a limpeza, então por isso da Gave, cotonete também pra limpeza ou desmarcação e o palitinho pra minha marcação. A limpeza eu vou fazer inicialmente pra fazer a insercia da pele, pra depois receber o corpo estranho que é o piercing. A violeta genciana é individual, não é tóxico e não traz nenhum prejuízo pra tua saúde, tá? A clorexidina eu utilizo pra fazer a insercia da pele, pra fazer a limpeza e o álcool pra eliminar o dergenante da clorexidina. A lanterninha eu uso num processo de marcação, eu uso tanto na orelha quanto no nariz pra verificar se não tem nenhum vaso, né? Sanguíneo ali que passa onde eu vou fazer a perpuração. Legal. Pra não prejudicar a sua cicatrização e a sua saúde, tá? O soro fisiológico também eu utilizo, que ele é estéreo, a flaconete, tá? Vou utilizar no final do procedimento pra fazer uma compressa e uma limpeza natural na tua perpuração e já aproveitar pra hidratar a tua pele. Como eu tinha dito, esse é um kit que eu uso no processo da perfuração. Então é essa luvinha aqui, eu vou fazer a abertura desse material e depois que eu marcar e ela confirmar, eu vou utilizar desse material. Junto com uma luva estéreo, a luva estéreo, o kit estéreo, as joias também estão estéreis, tá? E as agulhas também que eu vou utilizar, estéreis. Legal. Ela vai abrir o material agora e vamos começar. Fez a marcação do nariz, agora você dá o outro lado. Ó, tô usando a lanterna pra ver se não tem nenhum vazinho. Aqui também. Ó, quanto de vá. É, dá pra ver. Terminou, agora eu tô fazendo uma compressa pra ajudar na recicatrização. Ó, vamos ver se dá pra vocês verem. Pontinho aqui. Por enquanto eu vou ficar com esse pontinho preto, mas a minha ideia é colocar, pra ir se dar uma coleção, né menina, depois cicatrizar. E aqui o terceiro furo. Cheguei em casa, passei na padaria pra comprar um negocinho pra comer, porque eu tô com fome. Agora são 5h20, eu tinha comido só aquele omelete. Então vou comer um negocinho e eu estou em nome. Com meus dois pulicinhos. Gente, eu já tive dois. Já teve uma época que eu fiquei com três. No septo e os dois furos. Aí eu escondia o do septo. Mas, eu já tive os dois furinhos um do lado e um do outro, quando eu era mais jovem. Eu cheguei em casa, pensei, coloquei uma roupa fresquinha, agora já escureceu. E é isso, eu vou fazer os cuidados com o piercing. Eu vim com um soro filio zoológico, a Índia me passou todas as informações. Eu vou deixar pra vocês, deixei o Instagram dela aí, mas vou deixar na descrição também pra quem quiser. Ela atende o estúdio dela lá em Indianópolis, São Paulo. Eu gostei muito, como vocês viram, ela explica tudo bonitinho, tem todos os cuidados. Não é, tipo, só chegar e fazer. Não achei que doeu muito. Tipo, eu não posso falar pra vocês que não doeu, porque não é um piercing, é um furo. Mas eu achei que ela mandou muito bem, ela explicou uma questão de respiração. Na hora que ela aplicou, tipo, você tá respirando, você nem percebe. Então é isso. Gostei muito, me conta aí o que vocês acharam. E aguardem que esse vlog vai ter round 2 aprontando nesse rosto. Salve, beijos! Vamos pro nosso segundo dia de vlog. Estou aqui com a Mirra, vamos almoçar. Ela vai me acompanhar hoje. Ela é pra ela ter me acompanhado também, na terça-feira. Mas ela não pôde, sabe? Não estava online. Mas então, hoje eu tô só aqui com um protetor no rosto, porque vamos fazer coisinha nesse rostinho. Calma, não vai ser nada do que vocês estão pensando. Tá todo mundo, quando eu falei no Instagram, achando que ia fazer a modernização facial. Não vou. Vou fazer umas coisinhas, assim, nos lábios. Então, hoje de manhã eu praticamente acordei tarde, não fiz quase nada. Agora que tá começando o meu dia, efetivamente. Vamos almoçar. Pedimos um coulurzinho. E aí pedimos massa. Pedimos um macarrãozinho. Então, a gente pediu a mesma coisa. Macarrão por petone, bolognesa. Chegamos. Não reparem nos nossos cabelos, que estavam no carro com a janela aberta. Já cheguei, beise. Aí passou uma pomadinha anestésica na minha boca. Já tô sentindo ela amortecendo já. Eu estou aqui com a Tuani, com a Vivi, que tá ali, ó. Tá aparecendo ali. Aqui acompanhando tudo. E a gente vai começar com o preenchimento. Ó, tá feito deste lado aqui. Ainda tá inchadinho. E agora vai fazer o outro. Terminamos. Chegando lá em casa, vou mostrar pra vocês. Agora pedimos o nosso Uber pra voltar pra Gru. Chegamos em Gru. A gente vai tomar um café da tarde. Comer um banoffee. Aqui na Noffe Doces. Pedimos dois moranoffee. Que é o novo vício. Vicei a Mirra, pode falar. Eu não sou lá a maior fã de doce, mas esse daqui eu gosto. Cheguei em casa, beise. Meus lábios estão inchados. Bem roxinho. Teve um roxinho aqui, ó. Que pegou bem legal. Eu já tô cuidando. E aí pro roxinho, elas me recomendaram passar irudóide. Essa pomada aqui. Comprei na farmácia, já tô passando. E é isso. Eu vou sair pra jantar com o tia, o que é minha sogra. E eu vou me arrumar e vou me maquiar. Porque a única coisa que elas falaram é pra evitar exercício físico pesado durante as primeiras 24 horas. De resto, maquiagem, essas coisas, tô zero. Pediu também pra eu não ficar com gelo. Eu já vi até algumas meninas que já fizeram procedimento de boca e ficaram com gelo. Elas pediram pra eu não colocar. Deixar irão natural mesmo. Pra ele desenchando e acentuando sozinho. E outra coisa que eu tô fazendo também é as compressas com soro. É... Nos meus piercings pra cuidar também. Eu tô pronta, beise. Fiz uma make. Eu nem ia fazer muito uma maquiagem que a gente vai só jantar. Mas, quis fazer pra ver como que ia ficar. E olha este bocão. Eu estou in love. Assim, com a maquiagem, dá uma escondidinha nos hematomas as coisas. Aí a gente consegue ter uma noção de como que vai ficar. E eu amei. Uma coisa que eu gosto muito do negócio do preenchimento. Essa é a segunda vez que eu faço. Mas eu fiz há muitos anos atrás. E em outras técnicas, sabe? Ele deixa a sua boca bem lisinha, assim. Sabe aquela vibe... Sabe a boca da Kylie Jenner? Você fala, como que essa boca é tão lisinha? Não tem um rachadinho no nada? É o preenchimento. E esse é o meu look. Tô com esse cropped de gola alta. Que ele tem essa abertura aqui linda. Da Revolve. A calça também é da Revolve. Uma joggerzinha. Coloquei o tênis e esse... Pra quebrar um pouquinho desse preto. Coloquei neon aqui, verde. Aí tem neon no meu tênis. Aqui. E neon na bolsa. Aí prendi o cabelo também. Quis fazer uma vibe, tipo... Mais... Brogueira fina. Vamos jantar aqui no Vino Vinho. Já vim almoçar aqui com o Thiago uma vez. É bem bonitinho. Esse aqui era... Ó, o Thiago pediu provoleta. Muito cute. A Ale pediu parmesiana de frango. Thiago... Sofrido com a sua Caesar. E eu pedi um risoto traindo o Thiago. De quatro queijos com medalhão. Beijo. Hora de finalizar esse vlog. Comemos. Chegamos em casa. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Esses dois dias aí. Um pouquinho da minha semana. Que eu fui aprontar no meu roxinho. Espero que vocês tenham curtido. Igual eu curti. Gostei muito dos piercings. Da minha boca. Que ainda vai desinchar. Ainda vai ser o roxo. Vocês vão acompanhando aí nos próximos dias. Amanhã eu já começo a gravar outro vlog. Porque aqui a gente tá assim nesse canal. Entendeu? Mas se curtiu. Deixa aquele likezão. Vou deixar as redes da Índia e da Vivi pra vocês. Na descrição. Pra vocês. Pra quem quiser. Recomendo muito o trabalho das duas. Faço de confiança mesmo. E recomendo. É nóis. Boa noite. Um beijo. Até o próximo vídeo.